Magnata, Sean Combs, mais conhecido como Pussy Depp, é a escora do entretenimento. Nos últimos dias tivemos muitas atualizações sobre o caso Deere, crimes envolvendo grandes artistas de Hollywood, como a suposta marcha de Tupac, Michael Jackson, agressões, tráfico de droga, e até mesmo infantil com Justin Bieber. E com esse assunto rodeando o mundo, com certeza a gente pode esperar a queda de Hollywood. Muitos artistas envolvidos e com certeza só tem a piorar e mais coisas vão ser encontradas ao longo dos dias. Vem comigo que eu vou te esclarecer tudo sobre o caso Puffy Depp. Sean Combs On Didi foi fundador da Bad Boy Records e empresariou nomes como Notorious Big nos anos 90. Mas o que fez o Deere se destacar na indústria foi o network através da festa que ele fazia. Ele sempre teve uma habilidade como organizador de eventos desde a faculdade onde ele estudou, na Howard University, onde promoveu a festa e fez muitos networks que promoveu para ele um estágio na Uptown Records, que durou pouco tempo e logo foi promovido para executivo de artista e repertório, sendo responsável por descobrir artistas novos e desenvolveram eles nas produções musicais. Essa habilidade com organização de eventos que ele tinha desde a faculdade foi se desenvolvendo cada vez mais conforme a sua relevância. As festas do Puffy Depp ficaram tão famosas que acabaram se tornando sinônimo da indústria. Entrou para Hollywood, você tem que frequentar as festas do Puffy Depp. Então Puffy Depp, por ser um cara influente, ele já desencadeou uma das melhores brigas do hip-hop da história, que foi o desfecho entre Tupac e Notorious Big. No final de 2023, suspeito de estar envolvido na morte de Tupac, Tiff Depp acusou e citou que Puffy Depp ofereceu um milhão de dólares para ter a cabeça do Tupac. A partir desse ponto, começou as investigações, a partir desse ponto, o governo da FBI foi atrás de tudo que o Puffy Depp tinha envolvido e descobrir coisas escuras, coisas que estavam escondidas por trás dos bastidores. Então Puffy Depp, por ser uma das grandes influências, os grandes chefões, o maior magnata de Hollywood por trás do hip-hop e de outros nichos, com certeza ele tem muito poder, cara, vai por mim. Persuasão, poder de comprar pessoas e manipular a mídia e coisas do tipo. Então Puffy Depp realmente tem uma influência muito forte e manipular a mídia no geral, deixando só os artistas que ele quer em evidência. Sem Notorious Big, sem Tupac, sem Shag Knight no seu caminho, Puffy Depp tinha um caminho aberto para ele continuar fazendo o seu trabalho e continuar manipulando o sistema como um todo. As investigações contra a Cheyenne Combs começaram após vazar um vídeo dele agredindo sua ex-namorada Cassie, uma rapper que fez muito sucesso nos anos 2000. Eles estavam no corredor de um hotel, onde Didi persegue ela no corredor e bate nela, joga ela no chão e dá um chute nas costas dela. Como abusador, agressor. E citou muitos outros crimes que esse cara cometeu. Mas o início e o ponto de partida das investigações foram o vídeo da agressão contra sua namorada Cassie. Após as denúncias, começou a busca e investigações nas mansões de Puffy Depp. Sua casa em Los Angeles e sua casa em Miami foram invadidas por agentes federais por conta do crime e da acusação sobre tráfico sexual. Nesse momento, Puffy Depp tinha pegado seu jato e fugido para Antígua, onde ele viajou e não deixou nenhum tipo de rato. Porém, suas mansões foram invadidas, seus filhos foram questionados, apreendidos ali pelos policiais naquele momento, deixando muitas perguntas em aberto. O que será que Puffy Depp estava mentindo? E a partir desse ponto, começou o mar e muitos casos contra Puffy Depp. E com a FBI na sua bota, Combs foi preso na segunda-feira do dia 16 no Parque Riach Hotel. Hora antes, ele estava passando nas ruas da cidade, tirando algumas fotos com alguns fãs. A prisão foi realizada pela Homeland Security Investigations e ele foi levado para o escritório da FBI na cidade. O advogado do rapper disse que seu cliente cometeu erros no passado, mas que ele não é de forma alguma o gênio do crime. Ele é uma pessoa imperfeita, mas não o criminoso, opinou o advogado. E quando Depp foi preso, o advogado disse que ele estava cooperando com a polícia com a investigação na casa de Miami. Ou seja, ele estava querendo passar um pano ali, manipular mais uma vez a situação, tentar se esquivar da mídia e se esquivar da polícia que está na cola dele. Com a longa lista de acusações, Depp parece que estava procurando por qualquer tipo de saída para continuar a fugir da lei. O advogado do rapper montou um pacote de fiança de impressionantes 50 milhões de dólares, onde ele colocava a mansão e seu apartamento, além da mansão de sua mãe como garantias. Ele também colocou no pacote que Depp iria usar torno brasileira e não poderia sair da sua cidade. Apesar disso, a procuradora assistente dos EUAs, Emily Johnson, argumentou contra Depp sair sob fiança, alegando que o magnato entrou em contato com os testemunhas e vítimas no passado. E é aqui que começa o desfecho e começa a surgir um monte de boatos envolvendo outros artistas de Hollywood. Logo após Depp ser preso, já começou a vazar muitas especulações, muitas teorias e muitos fatos também sobre a relação dele com as suas festas e também com os outros grandes nomes de Hollywood. Como Jay-Z, Beyoncé, Will Smith, Justin Bieber, Usher e é uma lista infinita. Se eu falar aqui todos os nomes da indústria que estão envolvidos junto com o Puff Daddy, que tem conhecimento da situação, é uma lista gigantesca. Mas só pra você entender a amplitude, isso envolve muito mais que apenas o rapper. E sim, todo o monopólio, todo o entretenimento que a gente consumiu dentro desses últimos 30 anos, tem a ver com o rapper Puff Daddy. As festas de Puff Daddy funcionavam como um network. Se você fosse um grande artistado de Hollywood, com certeza você deveria estar lá. É basicamente assim que funcionava um pouco do contexto e o conceito da festa de Deere. Isso não era uma festa comum, era uma festa onde acontecia muita coisa bizarra, cara. Quando eu falo bizarra, pensa na pior podridão de todas, tá ligado? Muita orgia, muito sexo, mulher com mulher, homem com homem e muitas coisas piores. Até mesmo crianças no meio dessa festa. Então as pessoas que foram vítimas de tráfico sexual também estavam presentes nessa festa. gerando esse embolo muito sinistro, cara. Coisa suja envolvida. Dizem que o Justin Bieber já foi abusado pelo Diddy, Usher. Jaden Smith foi abusado pelo próprio pai, que é o Will Smith. Então pra você ter uma noção assim de como era muito sujo, como que funcionava essa festa pre-coffs do Diddy. Dizem que Usher começou sua carreira musical com apenas 9 anos de idade. E Diddy chegou nele e se tornou seu padrinho artisticamente falando. Porém como o Diddy tinha toda aquela gestão ali com o Usher, ele precisava levar o menino para viajar e coisas do tipo. Só que como a mãe dele não tinha tempo, ela deu a guarda pro próprio Puff Daddy para ele ter mais fácil acesso com o Usher, pros eventos, pra fazer show. Diddy virou o pai dele pra você ter uma noção de como que foi a relação dele com o Usher. Ele pegava uma criança ali, manipulava, e falava, ó, você vai ter carro, vai ter casa, você vai ter a vida dos seus sonhos, porém você é meu agora, agora eu vou fazer o que eu quero com você, porém você vai ter tudo o que você quer. Era basicamente assim que funcionava a mente do Diddy em relação aos artistas que ele pegava desde criança até chegar ao auge da sua car... Em meio à batalha jurídica em andamento de Diddy, o público tem olhado para o passado do magnato através de uma lente mais dura do que nunca. Ele está enfrentando várias acusações que podem levar até mesmo à prisão perpétua se for considerado culpado. Agora as fotos de suas famosas festas começaram a surgir e viralizar na web. E o mais tocante em que uma das fotos mostra uma modelo lua no centro, com frutas em cima, ou várias pessoas em volta ali. Ele que fazendo um ritual, meio que fazendo orgia ali, no meio de todo mundo, é um negócio muito sinistro, é um negócio muito pesado, e tem muitas grandes outras aparições também que vazaram o que eu vou falar agora. Will Smith, Diana Ross, Jennifer Lopes, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Alia e muito mais. Em uma outra série de fotos aparecem outros grandes nomes da indústria dos Estados Unidos, né? E esse da artistação? Owen Wilson Donald Trump. As fotos das festas são completamente inofensivas comparada à discriminação dos promotores federais sobre as infames Freakoff de Diddy. Em outras palavras, isso não quer dizer que a celebridade tenha participado de algo. Mas vem comigo, vamos analisar esse fato. Se você é um artista renomado que está colando com um cara que tem essa capacidade, como que você não tem a ver? Como que você não está envolvido? Se você não fez alguma coisa, mas você está presente no meio dessa sujeira toda, com certeza você sabe do que está acontecendo e com certeza sabe que tem uma magnitude por trás bem maior do que uma suple festa. Se você está presente, você sabe de tudo, e se você sabe de tudo, com certeza você está compactuando com as ações. For years ago, today, iconic rapper Tupac Shakur was shot here in Las Vegas. The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. And we all know the story. He then died six days later. The shooting happened after a Mike Tyson fight against Bruce Sheldon at MGM Grand. And then there was a brawl inside of the lobby right after that fight. Tupac was in the car with Marion Suge Knight, who was grazed by a bullet. E com a morte de Tupac em jogo, a gente consegue trazer para uma ligação diretamente ao Will Smith. O Will Smith é casado com a Jada Pinkett, que era ex-namorada de Tupac do passado. E se a gente for trazer para essa narrativa, onde os artistas estão ligados a Puff Dele para buscar o sucesso, para buscar fama e dominar a mídia, podemos dizer que Puff Dele também contratou o Will Smith para fazer parte do bando e falou, viu, cola comigo que agora você vai ter a vida que você quer. Você vai ter o sucesso, a mulher que você quer, filho com essa mulher, meio que deixando o Will Smith refém e fazendo parte dessa bolha de Puff Dele. Isso é só uma teoria da conspiração aqui que eu criei, mas acho que faz total sentido, porque se a gente for ver os fatos de como essa relação entre o Will Smith e a Jada Pinkett sempre foi muito conturbada, a gente consegue perceber que tem alguma coisa de estranha. O Will Smith sempre citou que teve um relacionamento complicado, já da Pinkett se envolveu com o filho do próprio Jaden Smith. Recentemente, teve o caso de Jada e o Will Smith se divorciando e tudo mais, coisa do tipo, e ela falou claramente que amava o Tio Pac. Você sabe, falar sobre minha relação com o Pac e tentar descobrir isso, você sabe, e... Isso foi uma enorme perdida na minha vida. Absolutamente. Sim. Ou seja, aqui a gente já criou uma conexão bem sinistra, pelo fato do Will Smith ser apaixonado pela Jada e a Jada se ligado ao Tio Pac e o Will Smith se ligado ao Tio Fidel e a gente consegue ligar os pontos e perceber que tem alguma coisa muito estranha por trás. Isso é só uma teoria, mas eu acho que valeu a pena tudo isso aqui pra esse vídeo, porque faz total sentido. Sean Diddy Combs foi preso em Nova York por acusações que incluem Sean Diddy Combs foi arrestado em um hotel Manhattan esta noite depois de um grande juízo indicar o Muzak Mogul. Mas esse daqui é só o pontinho do iceberg do que a gente vai descobrir nos próximos dias. Então fica ligado, se você não é inscrito no canal, já se inscreve com o sininho ativado porque se você não perde nada, sempre se manter informado a tudo que tem aqui nesse canal maravilhoso, rap, hip-hop, moda, waves, estilo e muito mais. Deixa aqui no comentário o que você achou sobre o caso do Tio Fidel, você acha que tem muitos artistas envolvidos, você acha que essa bomba vai estourar de fato e vai se tornar uma catástrofe em Hollywood? Deixa aqui que é muito importante pra gente manter o contato mais próximo. Visita a nossa loja lá, abimas360.com.br Lá você vai poder comprar doregues, roupas, streetwear, item para waves, tudo pra você conseguir aumentar e alavancar sua autoestima. O Dinky está no primeiro comentário fixado, corre lá e dá uma conferida. A Dimas está por aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí